A galera de casa sempre vê o que a gente mostra e tal Mas como é a Dani, é uma pessoa tranquila, uma pessoa vibes Oxe, menino, eu sou... Arengueira, gosta de comer, gosta de filmar, gosta de séries, quer saber? Dani! Saiu aqui um negócio, peraí Coisas que, tipo... Ah, eu sou do mesmo jeito que eu posto, pô, faz Mas eu tô de adiante, eu vou mostrar meu de adiante editada Mas eu sou, eu sou nenhuma, eu sou de boa com todo mundo É deitada mesmo Eu sou extrovertida, tipo, onde eu chegar você vai ver que eu tô de boa com todo mundo Dá pra perceber, dá pra perceber Eu sou muito de boa, tipo, muito de boa, muito de boa mesmo Não gosto de brigar com ninguém Nesse meio, tu nunca teve uma confusão assim com ninguém, desse sentimento De quê? No meio, assim, do brigar de influência e tal Mais ou menos, tipo, não vou dizer também que não Porque eu também sou santa, que não sei o quê, né? Não vou pagar por uma coisa que eu não sou Claro que já, mas tipo, são coisas até que chegam a ser beijas Às vezes não é exposta Mas sempre tem aquela coisa, tipo assim, ah... Mas às vezes nem é pela minha parte, tá ligado? Às vezes a pessoa faz e eu fico, tipo, poxa, eu nem conheço Nem... nunca troquei ideia Tipo, teve já casos que chegaram a, tipo, falar de mim Que não gostava de mim, eu fico, tipo, poxa, boy Não conheço a pessoa, tipo, nunca tive nenhum encontro com ela De falar nenhum oi E a pessoa tá falando de mim Pra ela, pra tu oferecer o teu melhor Então, e pra tu ter noção Eu não guardo mágoa de ninguém Não tô ligado se a pessoa falar comigo Eu vou falar igual Mas eu já tive, tipo, mas a maioria que eu tive foi só em questão de relacionamento Tipo, que já chegou a ser exposto Só Sim, sim Que são coisas que realmente me chateiam Me chateiam mesmo, tipo A pessoa tá se pagando de vítima E todo mundo me atacar E eu... Tipo, a pessoa faz um auê todo É, tipo, jogou, joga a culpa todinha pra cima de mim Mas faço assim, não, viu? Peraí, que é isso seu? Porque, tipo, pra você ver Já teve muita coisa que meteram o meu nome no meio Tipo, assim, coisa de polêmica Ah, cadê o pronunciamento? Dani, Dani, Dani Eu nem me pronuncio Eu passo o dia sumido E quando eu apareço, já apareço dançando Como se nada tivesse acontecido Mas se você botar um negócio Do qual você vai jogar a culpa todinha pra cima de mim Eu faço, peraí Né? Fica bom Oxe, eu me estresso, bicha Fico, tipo, não é possível Porque eu sou a melhor pessoa do mundo pra todo mundo Eu sou trouxa, demais Canceriana A pessoa pode ter me atacado pelas costas Dando facada dez vezes Na primeira oportunidade Que ela virar as costas Eu vou estar lá pra abraçar Em vez de dar a facada Pega uma faca aqui, produção Pega uma faca Eu tenho meio que uma Como é que eu posso dizer? Uma visão Sobre quando alguém fala mal de você E essa pessoa não lhe conhece Tá ligado? Pra mim é tipo assim A pessoa que perde tempo Pra falar de outra pessoa Tipo, ah, aquela pessoa é isso Aquilo, metido, sei lá Forçado Nem teve a oportunidade de conhecer Dani Nem conhecer Marcelo Aquilo ali pra mim é uma inveja oculta Sabe? Porque pra mim não tem um porquê Tipo, você especular Ah, vai falar Chega a falar algo Se você não conhece a pessoa Pior Tá ligado? É frustrada Pessoas frustradas Não é pagando de santa De santa nem nada Mas eu nunca fui tipo assim Um exemplo Não conheço o Marcelo Mas tipo, vejo que ele posta as coisas Tipo, nossa, não gosto dele Nem gosto da página dele Ah, mas eu também não gosto dele não Ah, eu também não Eu tava falando assim Um exemplo Mas eu acho que ele falou na verdade Tipo, eu não sou de julgar a pessoa Tá ligado? Agora, se eu conhecesse ele E eu visse que ele era uma pessoa Tipo, de um jeito Eu ia falar Não, não gostei Mas eu chegaria pra falar com ele Tipo, olha Você foi desse jeito E tipo, eu não gostei Massa É da hora Mas não é uma coisa do qual Tipo, eu julgo antes de conhecer E tipo, se eu conheci e não gostei Vou tipo, fingir amizade E o barulho, Marcelo É esse doido Quando o cara tem um B.O.I. Fala, senta aqui É Vamos resolver isso aqui Eu gosto de falar tudo na cara Isso é da hora Eu acho isso foda Porque na hora o cara fica puto Pistola Revoltado Mas depois o cara consegue Tratar a pessoa Assim, lidar Falar e pá O bagulho é como fala Pelas costas Ah, toma Não gosto Tipo, já teve caso De amizade mesmo Pô Tava com o fulano agarradinho Virou as costas Viu pra mim e falou Mas eu fiz Oxe, bicho, vem não Se fez isso lá Vai fazer contigo também Eu fiz, é Vem não Eu falei isso Eu falei Eu não sei nem Se tu faz com ele Quem irá comigo Eu fiz, não, bicho Se tu quiser falar Tu fala na cara dela E se não Vai pra mim uma patotinha Eu fiz E se não Vai pra mim uma patotinha Que faz isso contigo Porque eu não faço não Depois eu cheguei pra pessoa Eu fiz Olha, abre o teu olho Vê se porquê Se veio falar de mim Se veio falar de tu Vai falar de mim Vai dizer até que eu posso ter Falado mal de você até E às vezes fala Só pra puxar informações Justamente É o É o